Microsoft Office e LibreOffice, ferramentas tão diferentes, mas que, na prática, fazem a mesma coisa. Solução de escritório para elaboração de documentos, planilhas e apresentações. Eu sou o professor Vitor Dalton, professor de informática e de tecnologia da informação, e desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal e a ativar o sininho para você ser notificado de estes e outros conteúdos relevantes de informática na sua preparação para concursos. Qual é o foco deste vídeo aqui? É importante ficar claro para que você também não se perca e não se frustre com o que nós vamos entregar agora. A partir deste momento, eu vou trazer as principais diferenças e as principais semelhanças entre o Microsoft Office como um todo e o LibreOffice, fazendo a comparação ferramenta a ferramenta, Word, Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress. Com foco em concursos públicos. Então, o meu objetivo aqui é que você, ao assistir a este vídeo, preferencialmente já tenha estudado pelo menos uma das duas suítes, ou o Microsoft Office ou o LibreOffice. É relativamente comum editais de concursos constarem ambas as ferramentas. E aí as pessoas sabem, são ferramentas cujo estudo é longo, você não aprende Excel e Word com uma horinha, duas horinhas de estudo, você precisa de uma certa quantidade de tempo para estudar essas ferramentas. E aí depois você tem todo o esforço para aprender o LibreOffice também. E pode ser que você já tenha estudado e de repente queira só revisar. Caramba, o que é que mais... o que é que tem no Word, por exemplo, que no Writer é diferente? O que é que poderia chamar a minha atenção para eu poder acertar questões de prova ou evitar o erro em uma determinada questão, cortar uma alternativa por eliminação? Quais são os pontos incomuns e diferentes do Microsoft Office com LibreOffice? Pois é exatamente destes pontos que eu vou falar a partir de agora. Você vem comigo? Vamos logo para a tela? Vamos então começar a falar do que há de semelhante e diferente entre essas suítes. Inicialmente, de uma maneira geral, vale destacar que as ferramentas do Microsoft Office possuem o que nós chamamos de faixa de opções. É visivelmente um cinturão na parte superior da ferramenta, na qual você tem, numa estrutura de guias, uma estrutura de guias, você tem as funcionalidades sendo exibidas à medida que você coloca uma guia em primeiro plano. Então, por exemplo, aqui em cima nós temos a guia página inicial que eu trouxe do Excel e você tem uma estrutura de grupos de comandos no qual visualmente você tem ali os botões que você usa para você manipular a ferramenta com algum objetivo. Então, você tem guia página inicial, guia inserir, guia layout da página. Nós vemos nas questões de prova, aquelas questões que são às vezes um pouquinho mais chatas, determinada ferramenta se encontra na guia página inicial, grupo de comandos-fonte. Então, essa é a estrutura tradicional do Microsoft Office. Já no LibreOffice, nós temos uma estrutura um pouco mais arcaica, estrutura mais antiga. Antiga mesmo, tá? Essa estrutura aqui, para você ter uma ideia, ela é muito semelhante ao Microsoft Office da versão 2003. Já que desde 2007, em diante, o Microsoft Office usa essa estrutura de faixa de opções. Essa estrutura das ferramentas do LibreOffice, normalmente, nos disponibiliza uma barra padrão, uma barra convencional, uma barra de formatação. Isso varia um pouquinho de acordo com a ferramenta. E uma estrutura tradicional de menus. Estrutura tradicional de menus. de modo que você clica no item de menu, e quando você clicar no item de menu, baixa aquela janela com um monte de elementos, né? E você tem ali a ferramenta desejada. É um pouco mais ruim, é um pouco pior, né? Desculpe a linguajar, é um pouco pior. Principalmente voltado para concurso, quando você tem que decorar, né? Porque se você tem que decorar que dentro do menu dados, eu vou puxar aqui uma janela que tem determinada funcionalidade, é bem pior para assimilar mentalmente do que numa estrutura de faixa de opções, que só de você clicar na faixa, todos os objetos são mostrados na sua frente. Então, sim, é um pouco mais difícil o decoreba de recursos no LibreOffice, seja no Calc, seja no Writer, seja no Impress. Essa é a primeira diferença notável, assim. Então, questões de concurso que envolvam o Office, a solução para tal ferramenta se encontra na faixa de opções, na guia tal, grupo de comandos tal. Aqui no LibreOffice, você vai ter que encontrar um elemento, um item de menu, um recurso dentro de um item de menu. Tudo bem? Essa é uma diferença visual, uma diferença estrutural entre as duas ferramentas. Uma outra diferença, e aqui é um recurso, um gatilho, o qual o objetivo é facilitar o seu entendimento, ou então facilitar o seu decoreba para uma eventual questão de prova, que é a questão dos comandos de atalho. E aqui tem uma dica muito boa. Por quê? O Microsoft Office, quando ele desenvolveu a sua versão em português, ele teve uma preocupação, que eu chamo, de traduzir os comandos de atalho. Como assim? Comando de atalho tem idioma? Sim, de uma certa forma tem. Comando de atalho, ele tem no seu idioma, ele tem nas suas origens, de forma a tentar facilitar você saber o comando de atalho, mesmo sem você ter nunca mexido nele. Ou você entender por que aquele comando de atalho, ele tem aquele conjunto de comandos. Evitar o decoreba por simples decorar. Então, o Microsoft Office, ele tem comandos de atalho que estão, em sua grande maioria, em português. Então, você vai ver aqui, por exemplo, para abrir um documento existente, qual é o comando de atalho? É o Ctrl A, para usar os recursos de negrito, itálico e sublinhado. Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado. Selecionar tudo, Ctrl T, para localizar, Ctrl L. Então, houve um esforço para tentar traduzir em português. Novo documento é Ctrl O. Ctrl O por quê? Porque o Ctrl N já é usado no negrito. Então, o novo, qual é a segunda letra do novo? A segunda letra é O. Então, usar o Ctrl O aqui para o novo. O objetivo, você percebe no comando de atalho que você tem uma origem no idioma para você ter o comando de atalho como ele é. No LibreOffice, não. No LibreOffice, os comandos de atalho, eles estão todos calcados em cima da língua inglesa. Quer ver comigo? Aqui, ó. Língua inglesa. Ctrl para abrir um novo documento. É Ctrl N de new. Para abrir um documento. Um novo documento é Ctrl N. Para abrir um documento existente. É Ctrl O de open. Para salvar um documento. É Ctrl S de save. Negrito, itálico e sublinhado. Ctrl B de bold. Ctrl I de itálico. Aí você acaba tendo a coincidência, né? Porque itálico, itálico e tudo começa com I. Ctrl U de underline para sublinhado. Selecionar tudo é Ctrl O de all em inglês. Para localizar texto. Ctrl F de find. Localizar. Então, se você tem em mente que comandos de atalho no Microsoft Office estão em português. Comandos de atalho no LibreOffice estão em inglês. Você, para uma eventual questão de prova. Se você usar esse fundamento. Pode ser mais fácil para você detectar que uma determinada questão está certa ou está errada. Pera aí. Ctrl A para abrir no LibreOffice? Pô, mas abrir é open. Não. Esse comando de atalho, ele provavelmente está errado. Exemplo, né? Uma ilustração. Então, tenha sempre isso em mente na hora de fazer questões de prova com comando de atalho. No Microsoft Office, os comandos de atalho estão aportuguesados, em sua maioria. No LibreOffice, os comandos de atalho, eles estão em inglês. Bacana? Mais uma dica aí para você. Prosseguindo nos estudos. Um comando relativamente famoso, e aí eu estou especificamente agora entrando no Word e no Writer. Um comando relativamente famoso no Word é o comando de mostrar tudo. Esse símbolo do parágrafo que fica na guia página inicial grupo de comandos parágrafo. Este comando, também, você vai perceber que o ícone é até idêntico lá no LibreOffice. Fica na barra de ferramentas padrão, exposta ali o tempo inteiro para o usuário. Que é, agora, ele se chama marcas de formatação. Esses comandos, é importante você ter em mente, principalmente no LibreOffice. Quem assiste o meu curso completo de LibreOffice sabe que eu faço essa crítica à suíte, que, embora seja gratuita, facilita muito a vida do usuário, porque não precisa adquirir uma solução, às vezes, para fazer um documento. Eu tenho uma crítica porque eles não mantêm consistência na experiência do usuário. Eles pegam um botão, mudam de item de menu, ocasionalmente. Eles pegam um botão, mudam o nome dele. Eles não conseguem oferecer uma experiência consistente. No Word, esse comando, ele é sempre o mostrar tudo. Comando de atalho, Ctrl-Asterisco, serve para mostrar os caracteres não imprimíveis. Esse botão aqui, no LibreOffice, ele já foi chamado de mostrar caracteres não imprimíveis. Agora, ele se chama mostrar marcas de formatação. Comando de atalho dele é Ctrl-F10. Esse comando não muda. Mas, ele agora tem um outro nome. Mas, ambos os elementos fazem exatamente a mesma coisa. Eles mostram os caracteres não imprimíveis do documento. Então, esse símbolo de parágrafo é muito comum, inclusive, porque onde você dá Enter, onde você faz um recuo de parágrafo, aparece o próprio símbolo de parágrafo. Aparecem pontos entre os espaços para você poder visualizar os caracteres não imprimíveis. Enfim, no Word, é mostrar tudo. E lá no LibreOffice Writer, esse botão se chama marcas de formatação. Ambos fazem exatamente a mesma coisa. Legal? Vamos falar um pouco mais de outros elementos. Vamos falar de cliques de mouse. Isso aqui cai tanto em prova, que eu vou até mostrar uma questão de prova logo na sequência. Word e Writer, eles têm formas diferentes de você interagir com o texto por meio de cliques de mouse. O clique de mouse é muito útil para a seleção. Então, você, às vezes, está ali no texto, quer fazer uma seleção rápida, ao invés de colocar o cursor no início do trecho que quer selecionar e arrastar com o mouse até terminar toda a seleção, você quer fazer isso rápido. Cliques de mouse no Word te permitem isso. Dar um clique simples no texto é somente posicionar o cursor naquele local. Quando você dá um clique duplo, você seleciona uma palavra. Então, você quer selecionar rapidamente uma palavra, dois cliques sobre ela, a palavra está selecionada. E no Word, se você der três cliques rápidos sobre um elemento, você acaba selecionando o parágrafo inteiro. Já no Writer, o Writer tenta fazer um pouco mais, ele tenta trazer um diferencial. Então, no Writer, um clique simples posiciona o cursor. Dois cliques também selecionam a palavra. Porém, o Writer, ele traz um diferencial. Ele te permite selecionar a frase ou o período. Então, se você tem um parágrafo com várias frases no Writer, um clique triplo vai selecionar a frase primeiro. E somente quatro cliques irão selecionar o parágrafo. É uma característica diferenciada do Writer que tenta trazer um diferencial entre o Word. O Word, três cliques, só seleciona o parágrafo. Então, se o parágrafo tiver várias frases, todas as frases serão selecionadas naquele parágrafo. E o Writer coloca um degrauzinho a mais, com três cliques, permitindo então a seleção da frase antes de selecionar o parágrafo como um todo. Vamos fazer uma questão de prova? Já que a gente está trazendo a ilustração de elementos em comum, os diferentes, vamos fazer uma ilustração de prova que envolve esse aspecto. Questãozinha de 2017. Na perspectiva contemporânea, tem aí um parágrafo de ilustração. É uma frase barra parágrafo. Utilizando o LibreOffice Writer versão 5 para o Ubuntu 14.4, com o idioma português do Brasil, a fim de formatar esse período em negrito, o que você pode clicar? O que você pode fazer? E a banca nos traz quatro alternativas. Alternativa A. Duas vezes clicar com o botão esquerdo em qualquer parte da frase e pressionar Ctrl mais B. Dois cliques irão selecionar a palavra, né? Irão selecionar a palavra. Então não é o que a gente quer. Alternativa B. Três vezes com o botão direito. Eleitor. Olha, gente. Com o botão direito do mouse, você vai ficar abrindo aquela janelinha de menu. Você não vai ficar fazendo o clique triplo. Esse clique triplo tem que ser feito com o botão esquerdo do mouse. Em qualquer parte da frase e pressionar a tecla Ctrl N. Não sei se você percebeu, né? Já vou adiantar, né? Tem duas alternativas aqui com o Ctrl N. Você sabe qual é o objetivo disso, né? O objetivo disso é te confundir com o Word. Porque o Ctrl N no negrito, no Word, ele aplica negrito. Olha aí. Entender as duas ferramentas. E saber as diferenças. Ctrl N é negrito. Em, no LibreOffice Writer, você tem que usar Ctrl B, né? De bold, pra aplicar o efeito negrito. Sacou aí? Como você pode... Você tendo esse entendimento, você evita errar a questão de prova? Vamos voltar? A alternativa C. Três vezes com o botão esquerdo em qualquer parte da frase e pressionar Ctrl B. Aqui sim, né? Três vezes vai selecionar o período, vai selecionar a frase. Ctrl B vai aplicar o negrito em cima daquela frase. Então, estamos diante da alternativa correta. D. Duas vezes com o botão direito. É, botão direito não funciona. Ctrl N também não é o caso. Tudo bem? Viu aí como saber a questão dos comandos de atalho ao mesmo tempo e dominar a diferença do Word pro Writer em relação a números de cliques, vai fazer você acertar ou errar a questão? Bacana? Mas vamos falar mais coisa. Temos mais coisa pra falar entre essas ferramentas. Vamos falar sobre... Aqui, mais uma questão de nomenclatura. O pincel de formatação é uma ferramenta muito famosa em ambas as suítes. Por quê? Porque o pincel de formatação serve pra você copiar a formatação de um trecho de documento e colocar em outro. Então, isso cai com certa frequência. Só você saber o que o pincel de formatação faz, normalmente você já acerta a questão de prova. A questão aqui é um pouco mais sutil. No LibreOffice Writer e também no Calc, essa ferramenta recebe um outro nome. O nome dela é clonar formatação. Então, você não se assuste numa questão de prova aparecendo o botão clonar formatação, porque esse nome realmente existe. Esse nome é pro nome do pincel. Perceba que até o ícone é parecido, né? Aquele negócio, né? Você pode copiar, mas faz diferente. Então, o pessoal lá no LibreOffice resolveu chamar esse pincel de clonar formatação. Fica no item diminui formatar. Faz sentido, né? Envolve formatação. Enquanto no Word e nas demais ferramentas da suíte, você sempre encontra lá na guia página inicial, no grupo de comandos área de transferência. Ok? Vamos falar um pouco sobre alinhamentos ainda no Word e no Writer. Então, nós temos aqui os clássicos alinhamento à esquerda, centralizado à direita e o justificado. Se você já estudou comigo, sabe que eu passo pra fingir decorar esse comando de atalho, né? Porque ele pode cair em prova. Eu dou a dica ali do compasso em cima do seu teclado, né? Você pega um teclado, tô com um teclado aqui na minha frente. Você pega um teclado de computador, você coloca o seu polegar em cima do Ctrl, e você vai passando um compasso da esquerda pra direita, começando na tecla Q, né? Você vai passar Q, E, G. E o J tá um pouco mais afastado, mas Ctrl, J tá de justificado, é fácil de decorar, né? Então você tem aqui Q, E, G, J pra fazer os alinhamentos. No LibreOffice Writer, nós temos o LERJ, né? Ao invés do Q, E, G, J, aqui eu tô falando de comando de atalho, né? Ctrl, mais, aqui também tô falando de comando de atalho. Ctrl, mais. Então você tem aí o esquerda, centralizado à direita, justificado, você tem o LERJ como comando de atalho pra fazer alinhamento. E por que o L e o R, né? É bom que lembra até ler, né? LERJ, né? Lembra ler. Mas aqui é o Ctrl L de left. E o Ctrl R de right. Então o comando de atalho aqui, ele é diferente, justamente por causa da língua inglesa, né? Como eu disse, é a língua inglesa que acaba sendo a origem aí dos comandos de atalho. Também você tem alinhamentos no menu formatar no Writer, e também na barra de formatação que costuma ficar visível o tempo todo pro usuário, né? Você acaba visualizando esses alinhamentos também com uma certa frequência, já na sua tela inicial de manuseio do Writer. Tranquilo? Q, E, G, J, nossos atalhos aqui, e o LERJ lá no LibreOffice Writer. Nós prossegamos. Quero falar agora também de um outro elemento muito utilizado. Admito que não cai tanto em prova, mas é uma ferramenta muito importante no Word, que é essa dobradinha aqui, né? Chamada de indicador e referência cruzada. O indicador serve pra você colocar uma marcaçãozinha em qualquer posição, em qualquer página, e a referência cruzada pode apontar pra esse indicador, não é mesmo? Então, principalmente quando você escreve monografia, você escreve aqueles documentos muito longos, às vezes você quer fazer uma citação a um elemento que está numa outra página. E você deseja que seja fácil pra quem está lendo aquele documento, rapidamente ir pra página daquele conteúdo que você referenciou, né? Isso é a referência cruzada. Então, eu vou lá no início do capítulo 2, cito uma palavra estranha lá do Direção Concurso, uma palavra muito técnica. Defino isso no início do documento. Aí, 30 páginas depois no documento, eu sinto aquela palavra de novo. E aí, eu quero que a pessoa tenha liberdade de voltar naquela página, onde eu descrevi aquele conceito originalmente. Então, eu vou lá, 30 páginas na frente, seleciono aquela palavra, inserir a referência cruzada, aponte pra aquela palavra lá no início do documento, e se a pessoa clicar com o botão esquerdo do mouse, né, clicar ali segurando o Ctrl, ela vai dar um pulo pra aquela página, né? A gente sempre faz isso com a dobradinha, indicador, referência cruzada. Ela está no Word, ela está na guia inserir, e tem um grupo de comando que, inclusive, fica junto com os próprios links, né? Link, indicador e referência cruzada. No Writer, também boa notícia, né? Também tem na guia inserir, você vê que você tem um grupozinho aqui de comandos que é realmente igualzinho ao do Word, né? Link, indicador e referência cruzada. A má notícia, somente não custa lembrar, é que na versão mais recente do LibreOffice, no momento que eu gravei esse vídeo, eu gravei com a versão 6.4.2 do LibreOffice, ele resolveu mudar o nome do objeto, que sempre foi indicador, e resolveu mudar pra marca página. É legal você saber isso aqui. Até a versão 6 era indicador, resolveu agora mudar pra marca página, e o referência cruzada, ele colocou referência aqui com o RedSense, que no final das contas você faz exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, na barra, padrão também, que fica exposta o tempo todo. Você vê que o indicador tá aqui, e referência cruzada tá aqui com o ícone que é super parecido com o do Word. Mas agora virou marca página, tá? É uma mudança bem recente, até mesmo porque, se a gente for olhar aqui uma questão de prova que eu trouxe, fala aí, ó, no editor de texto LibreOffice Writer 4.4, pra saltar pra um trecho específico de um documento, né, saltar pra um trecho específico que já foi apontado antes, é necessário usar que recursos, né? Indicador e referência. No Word, naquela época do Writer 4, ainda era chamado de indicador, não duvido de questões de prova recentes, insistirem em chamar o tal do marca página como indicador, no LibreOffice a gente tem essa confusão, e aí a questão vai estar certa do mesmo jeito, tá? Dobra linha indicador e referência. Indicador agora virou marca página, tá? E a referência cruzada no Writer, hoje é chamada simplesmente de referência. Tudo bem? Nós temos mais coisa pra falar. Conteúdo muito bom esse aqui, ó. Quebra de sessão versus quebra manual. No Word, nós temos um conteúdo que cai muito em página, tá? Que cai muito em prova, que fica na guia layout, que é a tal das quebras de página e quebra de sessão, né? Quebra de página nada mais é do que aquela possibilidade de você encerrar um conteúdo no meio de uma página e o próximo conteúdo começar na página seguinte, né? Não importando a quantidade do conteúdo na página anterior, né? Se você colocar mais coisas ou menos coisas na página anterior, o próximo item continua assegurado iniciar na página seguinte. E a quebra de sessão é aquela quebra mais violenta. Aquela quebra que permite você começar outro texto com outra numeração, começar a próxima página com outro cabeçalho, com outro rodapé, com outra orientação de folha de papel. Então, tudo isso você faz por meio da quebra de sessão. No Writer, ele recebeu um outro nome, sempre foi chamado por um outro nome, que é a tal da quebra manual. Então, na guia Inserir no Writer, você pode colocar a quebra de página, que é idêntica à quebra de página do Word, ou você pode, que é uma coisa mais rápida, até o comando de atalho é o mesmo, Ctrl Enter, ou então fazer a quebra manual, que na prática tem a mesma capacidade em termos de recursos do que a quebra de sessão. Lá a coisa é um pouco mais confusa, né? Ele deixa você fazer uma quebra de linha, uma quebra de coluna, e na quebra de página, ele dá um menu com uma série de recursos que você já pode já fazer a quebra de página, já inserindo algum elemento diferenciado. Então, exemplo, você tem aqui um quebra de página com paisagem. O que é isso? Ele vai fazer a quebra de sessão, na prática, é a mesma coisa assim. Ele vai acabar fazendo a quebra de sessão e já vai iniciar a próxima página com orientação paisagem. Enquanto você, no Word, faria uma quebra de sessão, iria na outra página e mandaria colocar orientação paisagem, aqui ele já faz a quebra colocando isso para você. É uma tentativa de facilitar a vida do usuário, mas que, enfim, segue por um caminho diferente, segue por um caminho diferente do caminho que o Word utiliza. Então, lá no Microsoft Office, no Word, é quebra de sessão, aqui no LibreOffice é quebra manual. Olha aí, uma questão de prova envolvendo esse assunto. Durante a edição de um arquivo de texto, composto por muitas páginas e capítulos, alguns desses capítulos não preenchem totalmente a sua última página, deixando-a com a porção em branco, sendo que todo capítulo novo deve começar no início de uma nova página. Utilizando a ferramenta de edição de texto do LibreOffice 5, ao terminar de escrever um capítulo que terminou no meio da página atual, qual das opções do menu Inserir oferece o recurso para ir para a próxima página onde iniciará o próximo capítulo. E olha só as alternativas. Sessão e quebra manual. Para mim, muito claro aqui que o examinador está querendo pegar você que conhece o Word, que conhece quebra de sessão e de repente não conhece direito o writer e fazer você marcar a alternativa A. Ele já colocou na alternativa A. Caramba, eu acho que deve ser uma quebra de sessão também e você marca lá. Sendo que no writer o nome do recurso é quebra manual. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B. Você vai aplicar uma quebra manual. Não é cabeçalho, não é rodapé, não é nota de rodapé, nota de fim, mas o gabarito é a quebra manual. Tudo bem? Não é a sessão que está aí na alternativa A, tentando induzir o candidato a misturar conceito com o Word. Vamos prosseguir? Vamos falar de classificar e ordenar? Agora eu já mudei de ferramenta. Estou indo para o Excel, estou indo para o Calc e vou comparar algumas semelhanças e diferenças entre ambas. No Excel, temos um objeto muito famoso que é o classificar e filtrar. Ele fica na guia página inicial. Permite o quê? Você tanto classificar, às vezes você tem ali uma planilha que é colocar em ordem alfabética crescente, ordem alfabética decrescente, bem como aplicar o filtro. Aplicar o filtro com que objetivo? De você ter muito registro ali que é mostrar somente os registros que atendem um determinado critério. No Excel, o classificar, ele é chamado de classificar, porém, no Calc, ele lá faz copia, mas está diferente. Na guia dados, ele chama de ordenar. Ordenar crescente, ordenar decrescente, tem aqui os recursos, personalizar a classificação, ordenar para você escolher o critério. Então, no Excel se chama classificar, no Calc se chama ordenar. Olha que questão de prova interessante. Observe a planilha gerada pelo Excel, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função do Excel que ordena os valores, que ordena os valores contidos nas células em ordem crescente. ordenar de A a Z na alternativa A, classificar de A a Z na alternativa B. Entendeu? O examinador tem o mesmo objetivo. Se você estudou Excel e você estudou Calc, ele quer que você confunda. Porque no Excel, até no inunciado ele coloca um ordenar aqui. Por quê? Porque classificar e ordenar fazem a mesma coisa. Mas no Excel se chama classificar. É no Calc que se chama ordenar. Então, a gente tem que vir aqui e saber que esse está errado porque esse é do Calc e esse está certo porque este é do Excel. Bacana? Então, a resposta está certa aqui. Alternativa B é o classificar de A a Z ferramenta do Excel. E somente também para ficar claro, só destacando que no Excel ele chama o recurso de filtragem de filtro enquanto ele chama no Calc Calc de autofiltro também na guia dados. Ele chama de autofiltro. Então, vale aí destacar. É filtro no Excel, autofiltro no Calc. somente também para mostrar porque o Excel ele traz isso duas vezes. Ele traz o classificar e filtrar lá na guia página inicial e ele traz na guia dados especificamente as ferramentas muito bem separadas. Ele traz o classificar para um lado e o filtro para o outro. vale a pena porque aqui finalmente a gente tem uma boa coincidência porque estão ambos aqui está na guia da faixa de opções dados e aqui está no item de menu chamado dados. Uma boa notícia no meio dessa bagunça inteira. Então, está aqui o ordenar, está aqui o autofiltro, está todo mundo junto no item dados. Outro elemento famoso no Excel é a tal da formatação condicional. Fica ali na guia página inicial e o Calc no seu menu formatar e aí faz sentido, estamos falando de formatação condicional. No item formatar ele tem ali o elemento condicional. São idênticos, se você olhar para a tela até os objetos, condição, aqui você escolhe a condição, escala de cores, barra de dados, conjunto de ícones, aí você vem aqui para o Excel, você tem aqui barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, você pode criar uma nova regra, o que seria aqui o condição para você ainda definir. Então, são ferramentas idênticas com a mesma finalidade. No Excel é a formatação condicional na guia página inicial e no Calc, no menu formatar, você vai encontrar também o condicional que faz a mesma coisa. outra ferramenta relativamente famosa no Excel é o rastrear dependentes, rastrear precedentes, que fica aqui na guia dados também, na guia fórmulas na verdade. Na guia fórmulas você tem o rastrear dependentes, rastrear precedentes, que serve para você entender visualmente a relação de dependência ou precedência entre as células. no Calc ele recebeu um nome numa posição bem curiosa, porque na guia ferramentas ele tem o tal do detetive, é um nome curioso do Calc que centraliza a possibilidade de rastrear precedentes, rastrear dependentes. Enquanto no Excel está na guia fórmulas tranquilinho aqui, na parte de auditoria, no Calc você vai no menu ferramentas buscar o detetive para encontrar o rastrear precedentes e rastrear dependentes. Vamos lá, vamos ver mais coisas. Validação de dados, recurso importante do Excel, por quê? Porque permite você impor regras para inserção de conteúdo em célula. Então, por exemplo, se uma célula permite, você quer que a célula só permita número, você vai lá na guia dados, vai lá na guia dados, nas ferramentas de dados, tem a tal da validação de dados, e você vem aqui e restringe para que só entre número naquela célula. Como é que isso é feito no Calc? No Calc, essa ferramenta existe também na guia dados, boa notícia, também na guia dados, mas com o nome validação. Formatação condicional, lá está condicional, aqui você tem o validação de dados, aí no Calc vai estar o validação reticência, e você na prática faz a mesma coisa, são ferramentas com o mesmo objetivo, mas que estão posicionadas de forma diferente por causa da natureza da ferramenta. Uma outra ferramenta muito importante também na guia dados, muito comum de ser cobrada em prova, é aqui dentro do teste de hipóteses o tal do atingir meta, então às vezes você precisa fazer um cálculo ali bem interessante, se eu tenho taxa de juros de 2% ao mês para pagar durante dois anos o empréstimo de X, qual vai ser o valor da parcela? o atingir meta vai lá e calcula vai lá e calcula para você, aí você, caramba, mas eu queria aumentar esse empréstimo de 2 mil para 10 mil, então qual vai ser o novo valor? Aí o atingir meta vai lá, ele redireciona para você automaticamente esse cálculo. Como ele aparece no LibreOffice Calc? O LibreOffice Calc ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta, mas com o nome igualzinho, atingir meta para cá, atingir meta para cá. Legal? E no meio dessas más notícias, porque verdade seja dita, no Calc um é dado, o outro está em ferramenta, os nomes são parecidos, no Calc você teve aqui algumas más notícias em relação a semelhanças e diferenças. Boa notícia que eu dou para você agora é na parte de funções. Se você tiver que estudar para concurso, tiver que estudar Excel e Calc, pode estudar funções como se fosse uma coisa só, porque elas realmente são. Antigamente tinha uma preocupação nas versões mais antigas, porque no Calc não tinha acento, no Word a função tinha acento, como por exemplo função média, isso tudo acabou, as funções são idênticas, os parâmetros são idênticos. Em toda a minha vida como professor de concurso, eu vi uma única questão de uma banca pequena que uma vez cobrou uma função que tinha no Calc e não tinha no Excel. Mas isso já foi desfeito, o Excel já passou a ter essa função também, então, assim, não perca seu tempo na hora de estudar para concursos, ah, vou estudar a função do Excel e vou estudar a função do Calc. Não, estude uma coisa só, a parte de funções, porque na hora da prova, inclusive bancas, quando cobram as duas soluções, na hora de fazer questão de função, ela fala a questão ou do Excel ou do Calc, tanto faz, é a mesma coisa, aqui é o trecho da boa notícia. na hora de estudar funções, estude, porque essas aqui são as principais funções, inclusive você que está aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma coleção especial de vídeos só sobre funções do Excel e do Calc, você também já pode estudar aqui pelo meu canal também essas funções, então, essa é a boa notícia, não perca seu tempo no estudo de funções, no sentido de não estude duas vezes, porque o assunto é importante, mas se você estudar funções de uma vez só, você está ao mesmo tempo matando o Excel e matando o Calc, legal? Uma boa notícia aí no meio da bagunça do LibreOffice Calc. Vamos agora falar de PowerPoint e Impress, já aí finalizando o nosso vídeo, falar de PowerPoint e Impress. Boas notícias, tá? Eles têm atalhos em comum, um atalho que é muito típico do PowerPoint, do Impress, um atalho que pode cair em prova, é a criação de um novo slide em branco. Esse atalho, o comando dele é Ctrl M, tanto para o PowerPoint como para o Impress. Outra boa notícia também, para um atalho muito cobrado em prova, é você iniciar a apresentação no primeiro slide ou iniciar a apresentação no slide atual. Então você pode estar ali numa apresentação de 40 slides, você está mexendo no slide 15, aí você quer iniciar a apresentação a partir desse slide. Isso é o iniciar a apresentação no slide atual. Tanto no PowerPoint como no Impress, comando de atalho, Shift F5, e iniciar a apresentação no primeiro slide somente o comando F5. Tudo bem? Comando simples, iguais para as duas ferramentas, você não precisa se preocupar. A única coisa que eu vou trazer aqui como diferencial é que somente o PowerPoint tem comando de atalho para duplicar o slide. É muito comum, você que está elaborando a apresentação, às vezes quer fazer um próximo slide com uma leve diferença em relação ao anterior. Então o que você faz? Você duplica o slide anterior. O Impress permite duplicar o slide? Claro que permite, mas ele só permite você clicando com o botão direito do mouse em cima do slide e mandando duplicar. Ele não tem comando de atalho para isso. E o PowerPoint tem comando de atalho a Ctrl D, D de duplicar, comando de atalho em português. Aí uma boa notícia para a gente. Destacar agora alguns elementos, eu vou destacar mais em relação à posição. o PowerPoint, ele tem uma guia chamada animações, só para você mexer com esses objetos animados que vão ficar pipocando no seu slide. Você tem uma guia para isso no PowerPoint. No Impress, você vai ter que ir na barra lateral à direita e buscar por esse ícone de filme aqui para fazer uma animação. E aqui, eu já vou começar a me lamentar porque é uma das piores experiências de usuário possível. Eu não gosto de criticar quem faz ferramenta gratuita, mas, pelo amor de Deus, pessoal da The Document Foundation, de onde vocês tiraram a ideia de para animação vocês colocarem um filme e para transição vocês colocarem a estrela, que é a estrela que tem na animação. E o que é pior, versões anteriores do... Versões anteriores do LibreOffice, cara, a estrela era para animação e os caras agora nas versões mais novas botaram estrela para transição. Assim, bicho, não tem explicação para isso, tá? Só me resta reclamar aqui com os alunos, com você que está assistindo agora esse vídeo, só me resta reclamar com você, porque é bizarro, assim mesmo é, tá? Então, vou até voltar para a tela para você não ficar confuso. Animação, né? É cheia de estrelinha, né? Até aqui, ó, animação aqui é uma estrelinha. Só que na barra lateral do Impress, a animação não é essa estrelinha, a animação é esse rolo de filme aqui. Enquanto isso, para transições, tá? Você tem uma transição, né? Uma guia transição no PowerPoint e no Impress, a estrela do Impress cuida de transição de slides, tá? Não me pergunte por quê, tá? Na barra lateral. Eu tenho certeza que em algum momento alguém vai te fazer essa bobagem e vai voltar a estrela para a animação. Mas hoje, na versão 6.4 do LibreOffice, no menu lateral, na barra lateral, a estrela é o botão das transições e o rolo de filme é o botão da animação, tudo bem? Transição, somente lembrando, você já deve ter estudado, a transição são os efeitos que você aplica para passar de um slide para o outro. Bacana? Vamos aqui fazer mais uma questão. Então, análise as afirmativas quanto ao painel de slides do LibreOffice Impress, versão 5. E aí tem algumas características, né? Você tem aí, o painel de slides contém imagens em miniatura dos slides na ordem que serão mostradas, a menos que o usuário altere a ordem de apresentação dos slides. Supor aqui que você estudou o PowerPoint, mas não estudou o Impress. Cara, são ferramentas idênticas em sua mecânica de funcionamento. Então, o painel de slides é aquele painel que fica à esquerda, onde ficam os slides em miniaturas, realmente, que nem está aqui na questão, mostrando os slides na ordem que sejam mostrados, a não ser que o usuário mexa nisso. Isso aqui é um item correto. Dois, várias operações adicionais podem ser realizadas em um ou mais slides no painel de slides. Também correto, se você for lá clicar com o botão direito em cima dos slides, você vai ter uma série de comandos, duplicar, mudar o layout, por aí vai. Três, no painel de slides é possível marcar um slide como oculto para que ele não seja exibido como parte da apresentação. Isso é idêntico ao PowerPoint, o PowerPoint também tem esse recurso de ocultar slide. Quatro, uma das operações que podem ser realizadas no painel de slides é a duplicação do slide, item também correto. Então, sem perder o nosso tempo, somente trouxe aqui, esse aqui é o tal do painel de slides e se você conhece o PowerPoint, vai perceber que também é muito parecido o item de menu. Se você clica no slide no painel de slide, você pode mudar o layout, você pode criar um novo slide, você pode duplicar e por aí vai. Nesse aspecto, LibreOffice, Impress e Microsoft e PowerPoint são praticamente idênticos. Com isso, a nossa questão correta aqui é a alternativa E, porque todas as afirmações que eu trouxe anteriormente, eu trouxe para vocês. E agora, eu queria falar com você de uma forma muito transparente, esse vídeo que você acabou de assistir, ele não vai ficar, ele provavelmente não vai ficar por muito tempo no meu canal. O meu objetivo é tirar esse vídeo e somente deixar ele disponível para os meus alunos dos meus cursos no Direção Concurso. Então, se você for estudar comigo no Direção e tiver que nos seus estudos de informática estudar Microsoft Office e tiver que estudar LibreOffice ao mesmo tempo, além de estudar todo o Microsoft Office com a minha metodologia completa, além de estudar todo o LibreOffice com a minha metodologia completa, eu também vou deixar de bônus este vídeo adicional para ajudar você mais perto da prova a revisar as diferenças entre o Microsoft Office e o LibreOffice. Esse era o meu objetivo quando eu criei esse vídeo originalmente. Era de realmente ser um reforço para quem estuda para ambas as ferramentas ao mesmo tempo. Então, é por isso que você que está até o final, eu gostaria de dizer que se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir nele. De repente, se tiver bastante curtir, eu até permaneço com ele no canal. Comente, principalmente. É um vídeo novo, eu nunca vi nenhuma análise comparativa de Microsoft Office com o LibreOffice. Se você achou que tem outros pontos que eu poderia ter destacado e não destaquei, comente aqui. Se você simplesmente gostou e quiser deixar o seu elogio, elogie. Se você criticou, se você sentiu, professor, fiquei mais confuso do que esclarecido com esse vídeo. Por favor, comente, tá? O seu comentário, ele é muito importante para que a gente continue evoluindo como professor e continue evoluindo no sentido de entregar mais conteúdo de qualidade, mais conteúdo direcionado para você. Então, além de já pedir, reforço o pedido, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative, né? Se você conhece outras pessoas estudando para concurso que estão estudando no Microsoft Office e LibreOffice, compartilhe esse vídeo com essas pessoas também, como eu disse, eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui no nosso canal. E me siga também nas outras redes sociais. Tá aqui o meu, tá aqui o meu Instagram, o próprio Victor Dalton. Me dá um oi lá no Instagram se você assistiu esse vídeo. Eu sempre respondo aos usuários no Instagram. Temos aqui também minha página profissional do Facebook, professor Victor Dalton. E aqui o meu canal que você já está, nessa altura, já espero que esteja inscrito nele para estudar outras coisas. Visite também outros vídeos que tem no meu canal. Tem muito conteúdo interessante de informática, tem o curso básico de informática para concursos, tem os vídeos com as funções do Excel, tem muita coisa interessante aqui para você reforçar os seus estudos. Tudo bem? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, um grande abraço e sigamos nos estudos.